Olá amigos, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Carvalho, é sempre uma alegria estar aqui com você trazendo mais e mais conhecimentos. Meus amigos, acabou de ser criado recentemente um novo modelo de questão de matemática financeira que já começou a ser cobrado agora nos últimos concursos pela Banca Fundação Getúlio Vargas FGV. É algo novo, realmente um modelo recém-criado. Então eu quero apresentar para vocês esse modelo porque como ele é bem recente, com toda certeza do mundo ainda vai ser explorado outras vezes por esta mesma banca que aqui o criou, a Fundação Getúlio Vargas e certamente vai ser também fonte de inspiração para outras bancas que vão daqui a pouco começar a explorar igualmente este modelo, ok? Vamos entender do que se trata? Eu vou fazer uma explicação preliminar e logo na sequência vou resolver uma questão que trata acerca deste modelo, que foi cobrada na prova do TCU, Tribunal de Contas da União 2022, prova realizada muito recentemente. Pois bem, vamos conhecer do que se trata? Vamos juntos, vamos lá? Este é o modelo que eu quero apresentar para vocês, ok? Um financiamento realizado com o pagamento de parcelas crescentes, parcelas crescentes. Puxa vida, professor! As parcelas que eu vou pagar para liquidar aquele empréstimo que eu fiz, elas vão crescer? Que modelo de amortização é esse? Não conheço não, não conhece porque acabou de ser de fato criado aqui pela banca. O que você conhecia era o SAC, o Sistema de Amortização Crescente, que na realidade apresentava parcelas decrescentes. Aqui é o contrário. Como é que vai funcionar esse modelo de questão, professor? Olha aí, gente, ó. Alguém pegou o dinheiro emprestado, vai devolver no futuro, só que agora é por este modelo novo. As parcelas vão aumentando de valor em relação à parcela anterior e você notará a presença de duas taxas. Uma das taxas vai fazer com que a próxima parcela seja um percentual maior do que a parcela anterior. Estou chamando aqui de taxa de crescimento das parcelas. Cada próxima parcela vai ser a parcela anterior acrescida de uma taxa, de um percentual. Vai ser tantos por cento maior do que a parcela anterior. E, além disso, obviamente, tem que haver a taxa de juros compostos da operação que está sendo realizada, aquela amortização, ok? Ótimo. Então, são duas coisas diferentes. Repare que essa taxa aqui de crescimento, ela não é atrelada a uma unidade de tempo. Não é 5% ao mês, 3% ao bimestre. Não. É uma taxa de crescimento. Digamos, 7% maior. Cada parcela será 7% maior do que a anterior. Pronto. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo é uma taxa de juros compostos, obviamente, acompanhada de uma unidade de tempo. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar a pensar. Imagine você, imagine você, por exemplo, que a questão diga que as parcelas da devolução do financiamento, aquelas parcelas vão crescer 7% em relação à parcela anterior. Agora, vamos puxar um pouquinho do conhecimento da matemática básica. Quando um valor é igual ao outro, só que é acrescido em 7%, Quando o valor cresce 7% em relação à anterior, como é que você expressa isto matematicamente? Ora, vamos chamar a primeira parcela de parcela 1, P1. A parcela 2 vai ser 7% maior que a parcela 1. Então, ela vai ser a parcela 1 multiplicada pelo fator 1,07. Olha aí, ó. Quando você faz alguém crescer, um valor crescer 7%, você está multiplicando esse valor por 1,07. Se fosse um crescimento de 10%, professor, 1,10. Se for, multiplicaria por 1,10. Se fosse um crescimento de 15%, multiplicaria por 1,15. E assim por diante. Ah, então aqui está o valor da segunda prestação. É a primeira prestação, aumentada em 7%. E agora, professor, a terceira prestação? A terceira prestação vai ser a segunda prestação, P1 vezes 1,07, também aumentada em 7%, ou seja, também multiplicada pelo fator 1,07. Opa, então aqui, professor, vai ficar igual a parcela 1 vezes o fator 1,07 elevado ao expoente 2. Perfeitamente, você está acompanhando direitinho o raciocínio. E quando for na parcela 4, vai ser igual a parcela 3. A parcela 3 que foi parcela 1 vezes 1,07 ao quadrado. Agora, vai ser, mais uma vez, aumentada em 7%, mais uma vez multiplicada pelo fator 1,07. De sorte que vamos ter aqui, que a parcela 4 vai ser igual a parcela 1, multiplicada pelo fator 1,07 elevado a 3. A terceira potência. Eu não sei se você está conseguindo reparar nisto, mas, cada parcela está sendo igual à parcela anterior, multiplicada por uma mesma constante. Cada próxima parcela está sendo igual à parcela anterior, multiplicada por uma mesma constante. Isto aqui, professor, está se parecendo muito com uma PG. O que é a PG? É uma progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada próximo elemento da sequência é igual ao elemento anterior, multiplicado por uma mesma constante. Professor, está falando sério, rapaz. Vai aparecer a teoria da PG daqui a pouco? Sim, daqui a pouco. Vamos lá. Continua o raciocínio comigo. Essa tela aqui foi para mostrar o crescimento das parcelas. Ótimo, o crescimento das parcelas. Mas, você, na hora de resolver a sua questão, é quase certo que você vai ter que levar as parcelas do desenho, todas bem aqui para a data zero. Você vai ter que recuar com essas parcelas para a data zero. E como é que eu faço isso, professor? Você já sabe. Já estudou comigo? Opa, olha aqui para mim. Você certamente já fez o nosso curso de matemática financeira em nossa casa, no portal Olá, Amigos. Esse curso se chama MF21, matemática financeira em 21 dias. Eu faço você aprender a matemática financeira em apenas 21 dias. Não fez ainda este curso? Está esperando o quê? Pelo amor de Deus, voltemos. Vamos lá. Como é, professor? Que eu vou levar essa parcela 1 para um período anterior, dividindo esta parcela pelo parêntese famoso. 1 mais a taxa I. Digamos que, por exemplo, a taxa de juros compostos da amortização seja de 8%. Então, o parêntese aqui de baixo é 1 mais a taxa I, 8%. 1 mais 0,08, elevado a 1 período de recuo. 1 período de recuo. Já a parcela 2, quando for levada lá para a data zero, como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. Parcela 2, dividida pelo parêntese famoso do regime composto, 1 mais a taxa I, elevado a quantos? 2 períodos de recuo. A parcela 3, professor, quando for levada para a data zero, vai ficar assim, ó. Parcela 3, dividida por 1 mais 8%, 0,08, elevado a 3 períodos de recuo. e assim por diante. E assim por diante. E quando a gente juntar tudo, quando a gente juntar tudo, como é que vão ficar, professor? Essas parcelas, depois de levadas para a data zero. Eu coloquei aqui um azinho de atual, ok? De atual. É o valor da parcela, depois de levada para a data zero. A parcela 1 vai ficar assim, ó. Depois de levada para a data zero. Parcela 1, dividido pelo parêntese que nós vimos, ó. Ó, 1,08. 1,08. Muito bem. E agora? A parcela 2, quando for levada para a data zero, como é que ela vai ficar? A parcela 2, se você bem se lembra, ela era igual a parcela 1 vezes 1,07. Concorda? Está lembrado disso, né? É o valor da parcela 2. Parcela 1 vezes 1,07. Quando ela for levada para a data zero, ela vai ficar assim, ó. Parcela 1 vezes 1,07, dividido pelo parêntese famoso 1,08 elevado a dois períodos de recuo. E aí, se você prestar bem atenção, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Parcela 1 dividido por 1,08 que multiplica o fator 1,07 dividido por 1,08. Está conseguindo enxergar isso? Como é que foi isso, professor? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos 1,08 elevado ao quadrado. É 1,08 vezes ele mesmo, elevado ao quadrado. Ah, entendi, professor. Muito bem. Olha aí. E quem é esta fração P1 dividido por 0,08? Está aqui, ó. Está aqui em cima, ó. Ah, então, olha aí, ó. A parcela 2 levada para a data 0 é igual à parcela 1 levada para a data 0 multiplicada por um fator. Multiplicada por um fator. Quando eu quiser levar a parcela 3 lá para a data 0, qual é o valor da parcela 3? Nós vimos, ó. A parcela 3 é igual à parcela 1 multiplicado pelo fator 1,07 elevado a 2. Acompanhe aqui o raciocínio. Parcela 3 é a parcela 1 vezes o fator 1,07 elevado a 2. Quando ela for projetada para a data 0, ela será dividida pelo fator, é pelo parêntese famoso, 1 mais 8%, elevado a 1, 2, 3 períodos de recuo. E se você reparar bem, isto aqui vai ser igual a parcela 1 sobre 1,08 que multiplica o fator 1,07 sobre 1,08 1,07 ao quadrado sobre 1,08 ao quadrado e eu posso usar aqui uma propriedade da potenciação. Se tem o quadrado lá em cima no numerador e também aqui no expoente do denominador, eu posso fechar o parêntese e colocar o quadrado somente aqui. Ah, professor, rapaz, estou enxergando tudo. Já estou percebendo o que está acontecendo. A próxima parcela é a parcela P1 sobre 0,08 era aquela primeira de todas. Olha aí, na segunda multiplicada por um fator elevado ao expoente 1. A próxima já é aquela primeira parcela multiplicada por um fator elevado ao expoente 2 e assim sucessivamente. Olha aí, parcela 2 na data 0 expoente 1. aqui no fator de multiplicação. Parcela 3 na data 0. Olha aí, expoente 2 no fator de multiplicação. Se eu tivesse aqui interessado em saber a, sei lá, a décima prestação, certamente você não precisaria perder mais esse tempo todo. Você já saberia. Seria igual a parcela 1 sobre 1,08 multiplicado por aquele fator de multiplicação. 1,07 sobre 1,08. Veja, 7% é a taxa de crescimento das parcelas. 8%, 8% é a taxa composta da amortização. E se eu quisesse encontrar a décima parcela, esse expoente aqui seria igual a 9. Ah, professor, rapaz, eu já estou percebendo tudo. cada próxima prestação vai ser igual à prestação anterior multiplicada por este fator bem aqui. 1,07 sobre 1,08. sendo que esse 7% é a taxa de crescimento das parcelas e este 8% é a taxa de juros compostos da amortização. E aqui nós temos um fator multiplicativo. Você já percebeu que levando todas as parcelas do desenho para a data zero, nós ficamos diante de uma progressão geométrica. ficamos diante de uma progressão geométrica e se nós somarmos todos aqueles valores levados para a data zero, nós vamos encontrar o total financiado. De sorte, meu amigo, minha amiga, que o total financiado vai ser exatamente a soma dos termos daquela progressão geométrica. Ou seja, para ganhar este ponto na prova, nós precisamos conhecer a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Ah, professor, rapaz, a que nível estão chegando, não é? As questões de matemática financeira de concurso. É muita exigência junta. Olha aqui para mim. Eu sempre digo isso. É bom você, antes de se aprofundar na matemática financeira, ter uma boa base da matemática básica, da matemática elementar. Sim, por quê? Estamos vendo aqui a resposta, não é? Agora vamos trabalhar a questão que a Fundação Getúlio Vargas colocou nesta prova do TCU 2022. Vamos juntos, vamos lá. Olha que questão bonita, não é? Que questão bonita que o elaborador criou aqui para nós. Ela disse assim, um empréstimo, um empréstimo será amortizado em um ano com pagamentos mensais. Opa, então nós já sabemos que haverá o pagamento de 12, 12 parcelas mensais. Haverá o pagamento de 12 parcelas mensais. E aí ele diz, ele diz, a taxa de juros compostos de 48% ao ano capitalizados mensalmente. Ou seja, ele nos deu aí uma taxa de juros compostos, uma taxa nominal. Ora, você já está cansado de saber? Você que já estudou comigo aqui na nossa casa no portal Olá Amigos, já fez o curso completo de matemática financeira? O MF21 já está cansado de saber que a taxa nominal tem que ser transformada em taxa efetiva e isto se faz pelo conceito de taxas proporcionais. Vamos lá, de taxa ao ano para taxa ao mês, ano para mês, maior para o menor, você divide e neste caso divide por 12, já que o ano tem 12 meses, 48 dividido por 12, 4% ao mês. Aqui está a nossa taxa de juros compostos, essa aqui é a taxa da operação, ok? Não é a taxa de crescimento das parcelas, a taxa de crescimento das parcelas ainda vai aparecer agora. Mas vamos lá, essa questão é muito rica, ela trouxe muita, muita coisa, o elaborador não economizou maldade, está certo? Continuando, ele diz assim, descontadas as tarifas bancárias, tarifas bancárias que são efetivadas no momento da contratação do empréstimo no valor de 5%, ah, o banco cobrou, é, cobrou uma taxa para emprestar aquele dinheiro, tarifa bancária, cobrou, é, o sujeito não vai levar o dinheiro todo que ele tinha contratado, não, vai deixar 5%, de presente para o banco. Então, com esse 5% que ele deixou para o banco, o tomador do empréstimo receberá líquidos 10.450 reais. Ah, professor, então, a gente precisa, neste momento, fazer uma regrinha de 3 para saber qual é o valor atual que ele receberia, é, é, e que ele vai ter que pagar no futuro. É, veja bem, ele está recebendo líquido, 10.450, mas ele não vai ter que devolver só 10.450, não, professor, que maldade, rapaz, por que que não? Porque ele está deixando a título de tarifa bancária, 5% ali, de presente com o banco. Então, repare bem, ó, o valor total que ele vai amortizar nas parcelas, corresponde a 100%, corresponde a 100%, mas esse 10.450 líquidos que ele recebeu, não corresponde a 100% do empréstimo, não. Se ele deixou 5% de presente para o banco, esse valor, 10.450, corresponde apenas a 95% do total que será amortizado. regrinha de 3 simples, ignore, ignore o sinal de porcentagem, fazendo as continhas, nós vamos ter que o T vai ser igual, multiplica cruzando, 10.450 vezes 100, aumentando dois zeros, dividido por 95, quando você fizer esta primeira continha, vai encontrar redondinho, vai encontrar redondinho, 11 mil reais, ou seja, é, a pessoa de fato pegou emprestado os 11 mil reais, não levou os 11 mil reais no bolso, deixou, é, uma quantia lá, deixou 5% de presente para o banco, deixou aqueles 5% de presente para o banco, ok? Ótimo, então vamos lá, 10.450, pronto, é exatamente isso. E agora, professor, agora vamos continuar a leitura da questão. Você já sabe qual é o valor que ele vai ter que amortizar nas prestações. O valor que ele vai ter que amortizar nas prestações é 11 mil reais, não são aqueles 10.450, você já entendeu isso, vamos para frente. Sabe-se que as parcelas mensais, olha aí gente, as parcelas mensais aumentam 2,7% ao mês. Então, cada parcela, cada próxima parcela vai ser igual à parcela anterior, cada próxima parcela vai ser igual à parcela anterior, acrescida, aumentada em 2,7%. Ah, professor, então olha aí, nós já temos as nossas duas taxas de interesse na questão. A taxa de juros compostos da amortização é 4% ao mês e a taxa de crescimento das parcelas, a taxa de crescimento das parcelas vai ser de 2,7%. 2,7%. Veja, as parcelas estão crescendo, as parcelas estão crescendo, ele diz ainda que o primeiro pagamento será realizado um mês após efetuada a operação, ou seja, são parcelas pós-tecipadas, ótimo, melhor para nós, e ele vai perguntar de nós, ele vai perguntar o valor aproximado da menor parcela. Ora, se as parcelas são crescentes, a menor parcela vai ser a primeira, ele quer saber nessa questão qual é o valor da primeira prestação. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos, nós já conhecemos as duas taxas, olha lá, já sabemos o valor que vai ser amortizado, então o que nós temos é isso, o que nós temos é isso, 11 mil reais serão devolvidos por meio de parcelas crescentes, cada próxima parcela é a parcela anterior multiplicada, aumentada em 2,7%, repare bem, aumentar em 2,7%, é o mesmo que multiplicar o valor anterior pelo fator 1, 1, ah, professor, 0, 2, 7, 0, 2, 7, ah, muito bem, já entendi isso, vamos aqui para frente, vamos aqui para frente, olha lá, eu quero trazer aqui para você, eu quero fazer para você essa tabelinha para deixar bem fácil de você enxergar, ok? Deixar bem fácil de você enxergar, então repare, repare que a primeira parcela nós vamos chamar de P1, a segunda parcela vai ser a parcela anterior, P1, aumentada em 2,7%, ou seja, multiplicada por 1,027, ah, professor, muito bem, a terceira parcela vai ser a anterior, novamente multiplicada pelo fator 1,027, então vai ser igual a P1 que multiplica o fator agora elevado ao quadrado, 1,027 elevado ao quadrado, ah, estou entendendo, professor, cada próxima parcela é a parcela anterior multiplicada por aquele fator de crescimento, crescendo 2,7%, eu multiplico pelo fator 1,027, é isso que estamos fazendo, então quando eu chegar lá na décima segunda parcela, quando eu chegar na décima segunda parcela, ela vai ser igual a primeira multiplicada pelo fator 1,027 elevado a quanto? 11 elevado a 11, ótimo, estou acompanhando o raciocínio, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar estas parcelas que já estão aqui conhecidas de nós, a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3, parará, até a parcela 11, vamos levar estas parcelas, cada uma delas aqui para a data zero, o que é que vai acontecer? Como é que eu levo para a data zero, professor? Dividindo pelo fator, não é? Pelo fator, do parêntese famoso dos juros compostos, 1 mais a taxa e elevado ao número de períodos de recuo, a primeira parcela vai recuar só um período, então vai ficar dividida pelo fator 1 mais, quanto é a taxa de redução, quanto é? Nós calculamos, veja, é a taxa de juros compostos, é aquela que nós transformamos de nominal para efetiva, 4%, é a taxa de juros compostos, é com ela que nós vamos recuar as parcelas para a data zero, então vai ficar assim, 1 mais 4%, 0,04, vamos lá, vamos lá, vamos lá, parcela 1 dividido pelo parêntese, 1 mais 4%, não sei o que eu fiz aqui, rapaz, vamos lá, de novo, 1 mais 4% elevado a um período de recuo, ou seja, ela vai ficar assim na data zero, parcela 1 dividido por 1,04, ótimo, e agora, a parcela 2, professor, a parcela 2, quando eu levar para a data zero, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, parcela 1 vezes 1,027 dividido por 1,04, olha o parêntese famoso dos juros compostos, elevado a dois períodos de recuo, e aí eu não sei se você vai enxergar isso, mas veja, é a mesma coisa que parcela 1 sobre 1,04 multiplicado pelo fator, olha lá, 1,027 sobre 1,04, será que você percebe que esse expoente 2 bem aqui, se transformou nesse produto, 1,04 vezes 1,04, ah, professor, estou entendendo, e se você reparar bem, este primeiro parêntese é exatamente igual a parcela 1 levada para a data zero, então a parcela 2 levada para a data zero, é a parcela 1 levada para a data zero, multiplicada por este fator, olha aí, numerador, 1,027, é 1 mais a taxa de crescimento das parcelas, denominador, 1,04, é 1 mais a taxa de juros compostos da operação, professor, rapaz, estou conseguindo entender, vamos lá, vamos levar a parcela 3 para a data zero, ela vai ficar assim, parcela 1 vezes 1,027 elevado a 2, tudo isso dividido pelo fator, não é, pelo parêntese famoso, 1 mais 4%, elevado a 3 períodos de recuo, e agora aqui nós teremos, olha aí, parcela 1 sobre 1,04, que multiplica 1,027 sobre 1,04, tudo isso aqui elevado a 2, pode reparar bem, aqui nós temos o expoente 2, aqui o número a 2 está elevado a 2, aqui eu tenho o denominador elevado ao cubo, é elevado a 1, multiplicado por ele elevado a 2, tudo certo, ou seja, a parcela 3 é igual a parcela 1, multiplicado por aquele mesmo fator, olha aí, só que agora elevado ao expoente 2, cada próxima, é, cada próxima parcela, depois de atualizada para a data zero, é a parcela anterior multiplicada por um mesmo fator, neste numerador, 1 mais a taxa de crescimento das parcelas, repito, no denominador, 1 mais a taxa de juros compostos da amortização, quando chegarmos lá, na décima segunda parcela, levando-a para a data zero, nós teremos parcela 1 vezes 1,027 elevado a 11 dividido por 1,04 elevado a 12 períodos de recuo, vai ser igual a parcela 1 sobre 1,04 tudo isso multiplicado pelo fator 1,027 sobre 1,04 elevado ao expoente 11, na hora da prova, você não vai ter que fazer tudo isso que estou fazendo aqui, não, eu estou fazendo tudo isto para explicar para você, mostrar para você, na hora da prova, já conhecendo o modelo, você já vai ter condições rapidamente de compreender, compreender que quando você pegar aquelas parcelas crescentes, levá-las todas para a data zero, você estará diante, estará diante de uma progressão geométrica, esses valores que eu estou marcando em amarelo, são justamente os elementos de uma PG, e essa progressão aritmética vai ter como primeiro elemento, como primeiro elemento, quem professor? A parcela 1 depois de levada para a data zero, está aqui ela, P1 sobre 1,04, P1 sobre 1,04, vamos lá, vou colocar aqui, o primeiro elemento dessa PG é esse, P1 sobre 1,04, o número de termos dessa PG são 12, porque são 12 parcelas, o fator multiplicativo, a constante, ou seja, a razão dessa PG, a constante de multiplicação vai ser 1,027 sobre 1,04, aqui você já entendeu como é que nasce este 1,027, vou falar de novo, é 1 mais a taxa de crescimento das parcelas, aqui você já sabe como nasce esse 1,04, é 1 mais a taxa de juros compostos daquela operação, e agora professor, e a soma, se eu somar todos esses termos dessa PG, vai dar 11 mil, que é o valor que está sendo amortizado naquelas prestações, cuidado, esse valor é 11 mil, não é aquele 10.450 que ele apresentou não, ok? Ainda tinha essa pegadinha na questão, e agora professor, agora temos que aplicar a fórmula da soma dos termos da nossa PG, temos que aplicar a fórmula da soma dos termos da PG, agora, viu gente, é só trabalho braçal, trabalho braçal bastante, ok? A soma desses elementos vai ficar igual a, quem é o primeiro elemento A1, vamos lá? P1 sobre 1,04, que multiplica, quem é a razão? 1,027 sobre 1,04, tudo isso elevado a N, são 12 parcelas, menos 1, dividido por, quem é a razão Q? A razão Q é 1,027 sobre 1,04, tudo isso menos 1, professor, rapaz, está falando sério, ele pediu que, ele queria que eu fizesse todos esses cálculos, sim, meus amigos, ele queria que nós fizéssemos todos esses cálculos, repare bem que a soma dos termos, veja, a soma dos termos é 11 mil, vou colocar aqui, 11 mil, não é? Então, se você olhar para esta equação que nós construímos bem aqui, se você olhar para esta equação que nós temos bem aqui, verá que o único elemento desconhecido é a parcela 1, o único elemento desconhecido é a parcela 1, então, meu amigo, minha amiga, muito trabalho braçal, mas professor, me diga só o seguinte, como é que eu vou calcular 1,027 elevado a 12 e 1,04 elevado a 12, você não vai precisar fazer estas contas, por quê? Porque o enunciado forneceu, como dados adicionais, ele forneceu quanto é 1,027 elevado a 12, ele disse que é 1,4, e forneceu quanto é 1,04 elevado a 12, que é 1,6. Então, as contas que seriam impossíveis de ser realizadas à mão, aqui nessa equação, ele já te disse de bandeja quanto é. Esse numerador é 1,4 e o denominador é 1,6. Isso já facilitaria um pouco as nossas contas, sem sombra de dúvida, eu vou deixar esse trabalho aqui braçal para você fazer em casa, aqui é só álgebra, não tem mais matemática financeira, é simplesmente álgebra, e ao final, meu amigo, minha amiga, e não vai ser assim tão breve, não é tão rápido assim fazer todos esses cálculos, eu reconheço isso, você vai encontrar como resultado, 1,144, aqui está o valor da primeira parcela, resultado final do desenvolvimento algébrico desta equação, você encontra o valor da primeira prestação, 1,144, ok? Nossa senhora, professor, vamos lá, será que vai ter essa resposta esperando por nós? Está aqui, letra B de bola, é a resposta da questão, tá? Professor, uma perguntinha que eu tenho para você, o que foi que você achou dessa questão, professor? Para estar dentro de uma prova de concurso, em que nós temos em média, estourando aí três minutos para resolver cada questão, em média, realmente eu achei uma questão cruel, digamos, porque, sendo muito sincero e muito pé no chão, não se consegue raciocinar e resolver, desenvolver todo o raciocínio e todos os cálculos necessários para resolver uma questão como essa, dificilmente alguém faria em menos de dez minutos. Mas eu não posso me esquivar de apresentar para vocês essa realidade, tá? É a nova realidade, é um modelo novo, já caiu duas vezes, a última agora, né, é na prova do TCU 2022. Veja, então, se já caiu algumas vezes, duas vezes, pelo menos, vai continuar se repetindo, e conforme eu disse, as bancas se inspiram umas nas outras. Quando você resolver essa questão em casa, de novo, sozinho, a primeira vez, tá? Sozinho, a primeira vez, a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, você já estará com uma velocidade de raciocínio e uma velocidade de resolução, muito, mas muito maior do que está nesse momento em que você está aí, abismado com o nível de exigência desse exercício, dessa questão. E eu sei que você vai ganhar velocidade, vai ganhar praticidade, vai perceber que não tem que fazer todas as telas que eu coloquei aqui no quadro, coloquei tudo para você ir compreendendo passo a passo. Mas já dá para você ter uma noção rápida, numa próxima, né, numa próxima vez que você vai estudar lá na frente, tendo feito sete vezes a questão, uma noção rápida de que estamos ali diante de uma progressão geométrica, levando todo mundo para a data zero, é uma PG, você já sabe quem é o primeiro termo da PG, já sabe quantos termos são, quantas parcelas você vai pagar, já sabe qual é a razão, aquele multiplicativo, numerador 1 mais a taxa de crescimento das parcelas, denominador 1 mais a taxa de juros compostos, já encontrou a razão, joga a fórmula, joga a fórmula da soma dos termos da PG e vai ver no que dá, vai encontrar a resposta? Vai. Pode demorar um pouco? Pode. Qual é a dica? Deixe essa questão para ser a última que você vai resolver na sua prova. Vai ser a última que você vai resolver na sua prova. Eu chamo de questão asterisco, bota um asterisco bem grande e toca para frente. Lá no final da prova, volta, procura o asterisco, vai resolver essa questão e quando você ganhar esse ponto na sua prova, esteja certo de uma coisa, você deixou toda a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, os seus concorrentes ficaram para trás. Ficaram para trás. Você está dando um passo muito grande em direção à sua aprovação. Meus amigos, 40 minutos de aula para explicar o modelo novo, mas eu creio que vai valer a pena, ok? Vai valer a pena. São pontos como este que fazem a diferença para você colocar o seu nome na lista de aprovados. Eu espero que você tenha compreendido bem. Acompanhe essa aula mais uma vez, vai anotando direitinho, depois faz sozinho pela primeira vez e vai tentando ali outras vezes até que tudo fique bem consolidado. Pode aguardar. Essa questão virá mais vezes nos próximos concursos. Então, por ora, é isso, meu querido amigo, minha querida amiga. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e a gente se vê.